Existe uma neva seca que mata o homem e destrói a cidade Existe um amanhã sereno que ninguém encontra com facilidade Existe uma nuvem negra que derrama a água sem matar a sede Existe um amanhã possível, mas é impossível com passividade Existe alguém que se importa com as coisas dores que eu tenho a dizer Vai ouvi-las com prazer Existe a cicatriz profunda de uma estranha chaga Num corpo sem paz Existe um peito vazio Onde a alegria de retornar Das águas fundas do mar Das águas fundas do mar Das águas fundas do mar Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Legenda Adriana Zanotto